Se você focar em todos os pilares da tua vida durante um mês, dois meses ou três sem dar bola pra essa pessoa, na próxima vez que ela te reencontrar ela vai olhar pra você e falar assim, cara, o que aconteceu? Se você ficar vivendo sua vida pra outra pessoa e esquecendo de você a pessoa vai continuar em cima do muro e às vezes vai falar assim cara, eu não quero nada com você, beijo, tchau Aí agora você evoluiu pra caraca em todas as áreas da vida você vai olhar pra aquela pessoa e falar, sério que eu tava interessado por isso? Hoje em dia a galera acha muito que a desinteresse chama atenção existe muito esse lance, né? Tipo, ah não, porque se a pessoa não tá interessada em mim então eu vou mostrar desinteresse que ela vai ficar interessada não é assim que as coisas funcionam só que, por exemplo, se você tá com uma pessoa, você tá interessada em uma pessoa você percebeu que aquela pessoa não tá nem aí pra você? ou aquela pessoa tá tipo em cima do muro, sabe? ela não vai nem volta, ela fica ali em cima do muro não sabe se quer alguma coisa ou não com você o que é o afastamento estratégico? ele serve pra isso, pra o quê? pra você se afastar daquela pessoa ou esquecer aquela pessoa durante um mês, dois meses, três meses, sabe? no máximo três meses e no mínimo um mês e aí nesse um mês, dois meses ou três meses você vai dar o teu melhor tipo assim, vai dar a tua vida pra melhorar todos os pilares da tua vida então assim, você vai se enfiar na academia você vai se enfiar pra poder arranjar alguma coisa espiritualmente assim, sabe? do plano espiritual que você acredite então sei lá, natureza, pedra, lua ou religião qualquer coisa que você acredite ao mesmo tempo, você vai se enfiar dentro de livro dentro de podcast, dentro de evento pra poder evoluir o teu intelectual e consequentemente o teu profissional então você vai viver pra tua profissão também ou pros teus estudos e aí o que que isso vai acontecer? se você focar em todos os pilares da tua vida durante um mês, dois meses ou três sem dar bola pra essa pessoa na próxima vez que ela te reencontrar ela vai olhar pra você e falar assim cara, o que que aconteceu? sabe? alguma coisa aconteceu porque a pessoa passou um mês sem falar comigo e nesse um mês sem falar comigo a pessoa tá completamente diferente pra melhor isso que é o afastamento estratégico não é você ficar planejando tipo, um dia eu vou falar no outro dia eu vou falar não sabe? não é nada disso não é você fingir desinteresse é você literalmente estar desinteressado durante um tempo porque você virou a tua prioridade eu sei que por mais clichê que isso pareça às vezes as pessoas elas precisam entender que se você ficar vivendo sua vida pra outra pessoa esquecendo de você a pessoa vai continuar em cima do muro e às vezes vai falar assim cara, eu não quero nada com você beijo, tchau e é isso que a gente mais via acontecendo o único perigo do afastamento estratégico é o que? eu ia falar dele agora, cara ia falar? será que é o mesmo? quer que eu tente? você fala assim, é ou não? pode parecer que eu ia concordar, bebezinha? não, brincadeira deixa você falar o único perigo que eu vejo que eu sempre falo pros meus alunos e alunas é assim, cara uma vez que exatamente uma vez que você faz isso você não vai mais querer a pessoa, saca? muito provavelmente por quê? porque aquela pessoa tinha os mesmos princípios que você quando você tava no comecinho sabe? quando você não tava evoluído aí agora você evoluiu pra caraca em todas as áreas da vida você vai olhar pra aquela pessoa e falar sério que eu tava interessado por isso? cara, esse lance de sinais é muito engraçado, né? só que qual que é o problema da mulher? a gente as mulheres às vezes acham que tão dando sinais só que na realidade o cara alguns caras eles são meio lentos mesmo sabe? a mulher tá comendo o cara com o olho e ele tá tipo assim nossa, ela nunca ia ficar comigo então lógico que também vai depender muito do da visão do homem, né? da autoestima do homem da autoconfiança do homem e tudo mais mas é o famoso e clichê cara a mulher ela passou perto de você várias e várias vezes sabe? ela tá tentando uma aproximação ela só não quer falar com você mas ela tava num canto da balada agora ela tá do seu lado aí ela passa várias vezes por você aí ela te olha de canto de olho aí ela ri ela tá falando com as amigas do nada ela olha pra você e ri cara, são fatores e sinais muito claros né? de que uma pessoa tá interessada o problema é que as vezes o cara que tá lá ele tem uma autoestima tão baixa uma autoconfiança tão baixa que a mulher faz tudo isso só falta a mulher literalmente chegar e falar cara, eu tô afim de você o cara ele não acha que ela tá ali pra ele, sabe? ela acha que ah não, tá alguma coisa errada tem alguma coisa errada comigo eu tô vestido esquisito, sabe? é isso é a maior verdade do mundo mesmo porque o e pro pro homem chega a ser a como é que fala? o homem ele dá sinais pra mulher não, o homem ele mais ele chega normalmente, assim, né? ele não fica dando sinais pra mulher eu quero você às vezes rola só um um olhar o cara que é mais ligeiro, assim que quer mais sem tanta vergonha sem tanta timidez aí ele mesmo toma atitude e vai, né? assim, na maioria das vezes é, eu acredito que o homem ele não tem muito dos sinais, né? é aquele lance de tipo assim a mulher joga o lenço e o cara pega, né? mais ou menos isso então, tipo tem como a mulher a mulher, ela é fácil de reparar os sinais, sabe? então antes dele chegar a gente já sabe quando um cara tá interessado ou quando não tá interessado só que é porque a gente tem um pouco mais de inteligência, digamos assim pra esse lado da linguagem corporal sabe? então o homem ele dá sinal principalmente com o olhar, né? às vezes até de maneira errada ele fica comendo a mulher com o olhar não, isso aí se afasta exatamente mas aí a mulher olha e fala assim tá, ele tá interessado por mim mas de um jeito ruim às vezes porque vai afastar a mulher e não vai dar abertura, né? digamos assim a Kate é foda bora pra minha opinião galera é o que sempre falamos aqui no canal o desenvolvimento pessoal é a chave tanto para o sucesso financeiro quanto nos relacionamentos não tem mistério se você não é um cara foda dificilmente você vai conseguir atrair uma mulher foda o que a Kate falou é real se a mulher não está te dando moral vire as costas e vá embora procure focar em você melhorar a cada dia que é muito provável de você nem querer mais saber dessa mulher a diferença de níveis culturais e profissionais vai ficar tão grande que provavelmente você não vai mais ter interesse na mesma mulher e sua régua vai subir e agora você vai buscar uma mulher com outras características e você aí o que achou disso? deixe sua opinião nos comentários eu quero saber não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos vamos fazer essa mensagem chegar longe coloque nos comentários a hashtag Kate é foda para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo um forte abraço e valeu